Música Cubatão está sem as segundas doses da Coronavac para pessoas a partir dos 68 anos. A cidade já requisitou 2 mil doses para o governo do estado. Desde o dia 10, sem as segundas doses da vacina Coronavac para a faixa etária a partir dos 68 anos, a cidade não consegue avançar na imunização de grupos prioritários. No último dia 7, o Serviço de Vigilância Epidemiológica da cidade requisitou ao governo do estado 2 mil doses para suprir a necessidade do município. Assim que o estado recupuser os estoques, a Secretaria de Saúde irá comunicar a retomada da imunização. O município pode acompanhar as notícias com informações sobre a retomada da vacinação diretamente no site oficial www.cubatão.sp.gov.br e nas redes sociais do município. Já as segundas doses da vacina AstraZeneca seguem sendo ofertadas normalmente, assim como as segundas doses para profissionais da educação. Ainda sobre a AstraZeneca, a Secretaria de Saúde de Cubatão atendeu a recomendação da Anvisa e suspendeu a aplicação de vacinas em mulheres grávidas com comorbidades. A vacinação deste grupo teria início desta semana, mas de acordo com a agência, a orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feitos de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país. Acesse o nosso site www.cubatão.sp.gov.br